Agora, subirem as curvas à viveira, versão GoPro, versão de posto de curso à viveira, e vou te ver se me… vou te ver se me... e vou te ver se me. Bora! Let's go! . 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 Oito tipo de decisões. Agora, início das curvas de Alvioguer. Curvas de Alvioguer. O início das curvas de Alvioguer. Não se preocupe, são uma estrada fórtica. E é superfeitamente. Não se preocupe. Esta é uma rua vazia. E eu o conheço muito bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Eu passei aqui muitas vezes. Eu não vih. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tranquilo. Tchau. Vamos lá. Hoje vou iniciar uma gravação de uma série, algo especial, lá em cima já, maldeca de lá em cima. Uma série algo diferente, demasiado só em vídeos. Vai ser fantástico. Eu vou começar a gravar uma série de vídeos. Só me tenho a manzinha. Tchau. 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 E agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. E como você pode ver, este é um vazio de rua. Aqui? 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 Viu o primeiro carro do dia, desta pedalada. Primeiro carro, passando por mim. As you can see, I'm right! I'm right! Certo! Yeah, good! And that's it!